201, nossa aula de matemática, algoritmos, é o tema da nossa aula. Nós estamos trabalhando adição, formas de adicionar, de juntar, de somar. Então agora nós vamos trabalhar uma nova forma. Você já até conhece, mas nós vamos trabalhar e mostrar alguns exercícios que nós podemos fazer de formas diferentes. Vamos lá. Algoritmo. Américo tem uma pequena criação de aves com 12 patos e 16 galinhas. Então já sabemos que a criação é de aves. As aves são animais que colocam óculos, que tem bico, que tem penas. Alguns voam, outros não. Nem sempre todas as aves voam. É só para ilustrar um pouco de ciência dentro de matemática, tá gente? É por isso. Então vamos lá. Aqui nós podemos perceber as aves do seu Américo. Os patos, os 12, e as 16 galinhas. Quantas aves o Américo tem ao todo? No livro de vocês não tem a continha montada. Não tem. Mas a tia colocou a continha montada para facilitar. Ela colocou dezena, unidade. Então, 12 são 10 unidades mais 2 unidades. Dá 12. Ou eu posso falar uma dezena, porque 10 é igual a uma dezena. Uma dezena e duas unidades. Também posso falar assim. Mas, na hora de montar, colocando 12 no quadro valor de lugar, nós percebemos que o número 2 está na casinha da unidade e o número 1, que representa a dezena, está na casinha da dezena. Uma dezena é igual a 10. O número 16 é a mesma coisa. O 16 tem 6 unidades e uma dezena. Muito bem. Dezena debaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Lembrando que a conta sempre começa pela unidade. Então, eu tenho 2 unidades mais 6 unidades. Aí eu vou ver quanto dá. 2 mais 6. Ou 6 mais 2. Vamos pensar? Eu tenho 6 aqui na minha cabecinha. 6. Aí eu vou botar 2. 6 na minha cabecinha. 6. 7. 8. Muito bem. Agora, na dezena. Eu tenho 1 dezena. Mais 1 dezena vai dar. Aí vocês colocam. Pronto. Já descobriram quantas aves o seu Américo tem. Fácil, né? Muito bem. Cálculo por decomposição. Agora aqui, ó. Vai vir a decomposição. Nós vimos decomposição em fevereiro e março. Quem tiver a folhinha daquela época de março, vai ver que nós fizemos atividade de decomposição. Então, isso não é uma novidade. É porque matemática está sempre indo e vindo. Indo e vindo. Foi dado isso também. Como foi dado os sinais de igual, diferente, maior que, menor que, pertence, não pertence. Então, vamos lá. Cálculo por decomposição. 12. Quem é o número 12? O número 12 é 1 dezena mais 2 unidades. Quem é 1 dezena? 10. Então, 10 mais 2. Quem é o número 16? 1 dezena, que é 10, mais 6. Aí vamos fazer a conta. E ali nós vamos encontrar. Então, decomposição é isso. De compor os números, saber o valor de cada numeral. O 1 não tem valor de 1 no número 12. Ele tem valor de 1 dezena, que é igual a 10 unidades. O 1 no 16 não tem valor de 1, ele representa uma dezena, que é igual a 10 unidades. Então, vocês já fizeram a conta, então vocês já sabem o resultado. Só vão colocar assim. Cálculo com algoritmo usual, quer dizer, a forma comum de fazermos a atividade. Está lá a continha armada, igual a tia fez lá no início, e realizada. E o professor ali diz assim, no cálculo com algoritmo usual, começam a adição pelas unidades. O que eu falei antes, viu? Assim, 2 unidades mais 6 unidades são 8 unidades. Depois somamos a dezena. 1 dezena mais 1 dezena são 2 dezenas. O professor está falando a mesma coisa que eu disse no slide anterior. Atividades. Ângelo coleciona moedas antigas. Ele tinha 53 em uma coleção. E esta semana ganhou outras 26. Quantas moedas Ângelo tem agora? Então, nós vamos fazer o cálculo usual, a conta armada, verticalmente, direitinho. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. E vamos fazer o cálculo por decomposição. Nós vamos ver o que vale as dezenas, porque se ele tinha 53 unidades, então ele tinha 5 dezenas mais 3 unidades. 5 dezenas é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Ganhou 26. 2 dezenas e 6 unidades. Então, ele ganhou 26. 2 dezenas é 10 mais 10. Então, nós vamos fazer a decomposição e depois vamos fazer o cálculo usual para saber a resposta. São duas formas de encontrarmos o mesmo resultado. Calcule o resultado das adições. 34 mais 14. 25 mais 64. 43 mais 24. E eu botei uma setinha. Minha setinha, sempre quando ela aparece, é porque nós temos que ter atenção. Lembrando, a conta inicia pela unidade. Unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Se vocês armarem a conta errado, certamente o resultado vai dar errado também. Número 3. As placas indicam quantas bolas de tênis estão guardadas em cada caixa. Então, na caixa, nós temos 35 bolas guardadas. Na caixa B, nós temos 42 bolas guardadas. Na caixa C, nós temos 43 bolas guardadas. Bastante. Adicionando a quantidade de bolas de duas dessas caixas, o total é 78. Descubra quais são essas duas caixas e pinte-as. Então, vamos lá. Eu quero que vocês descubram quais são as duas caixas, que se eu juntar, somar, o resultado vai dar 78. Será que é 35 mais 42, que vai dar 78? Será que é 35 mais 43, que vai dar 78? Será que é 42 mais 43, que vai dar 78? Eu quero que vocês descubram isso. Vocês só vão pintar as duas caixas, que se somadas, o resultado vai dar 78. Isso daí é um desafio, hein, gente? Ah, tia, então eu vou fazer todas as contas no rascunho. Fique à vontade. Pega o papel de rascunho, soma primeiro 35 com 42, depois 35 com 43. Aí depois vocês somam 42 com 43. Aí vocês vão ver o resultado, vai descobrir qual que deu 78 e vai pintar. Viu? Mais atividades. Calcule o resultado das adições. É só calcular os resultados das adições. Lembrando que começamos sempre pela unidade. Unidade de baixo de unidade. 32 mais 24. Então, 2 mais 4. 3 mais 2. É simples. Porque matemática tem que exercitar. Agora, uma atividade legal. Vocês vão precisar de uma calculadora. Tia, eu não tenho calculadora. Então, pede um celular emprestado de algum adulto da casa, porque todo celular tem uma calculadora. Aí vocês vão poder fazer a atividade. Tá bom? Eu sei que muita gente não tem calculadora em casa, porque usa a calculadora do celular. Hoje é feito dessa forma, né? Mas tem gente que ainda tem. Eu ainda tenho calculadora lá em casa. Tenho até uma imensa. Do tamanho de um tablet. Uns números imensos. Que é pra te enxergar bem. Veja a pergunta de Rafael e complete a resposta de sua mãe. Mãe, esta atividade deve ser feita usando a calculadora. Por isso que a tia botou a setinha vermelha. Porque, ai tia, como é que eu vou fazer essa conta? Não se preocupe. Essa daí pode usar a calculadora. As outras não, hein? Tem que usar o cérebro de vocês. Mas essa daí nós vamos usar a calculadora. Até que é pra vocês poderem experimentar uma atividade diferente. Mãe, como faço para calcular 54 mais 33 com a calculadora? Perguntou o Rafael. Você pode apertar as teclas 5, depois a tecla 4, a tecla com sinal de adição, a tecla com número 3, depois de novo a tecla do número 3 e a tecla com sinal de igual. E vai dar o resultado. Mas as outras continhas não podem fazer com calculadora, hein, gente? Só essa atividade aí. Depois Rafael descobriu que podia fazer essa mesma adição apertando outras teclas da calculadora. Desenhe as teclas que faltam ser apertada para chegar ao resultado da adição 54 mais 33 em cada caso. Então, vamos lá. Letrinha A. 50 mais 30. Quais são as teclas que estão faltando? Lembrando que é 54. Se ali tem 50, já está faltando 4 unidades. E ele botou 30, só que ali é 33. Então, está faltando 3 unidades. A letra B. 54. Ah, então está certinho. Mais 20. Ué, não era mais 33? Então, está faltando. Está faltando mais teclas para chegar a 33. É isso que eu quero que vocês façam. Aí vocês vão testar na calculadora e depois vão desenhar no livro de vocês as teclas que vocês acrescentaram para ter o mesmo resultado. Por isso que é feita com a calculadora. Vamos jogar? Dados da sorte. Material. Dados do encarte 1. Então, lá no encarte 1, em algum momento, vocês vão ter o dado, né? Vão encontrar o dado. Tabela. Jogadores de 2 a 4. Vocês vão jogar em casa, é claro, né? E vão ler as regras do jogo. Vão ler as regras direitinho para poder jogar. Observe os pontos obtidos pelos jogadores e complete a tabela. Então, aí já tem uma tabela. O jogador, Alice e Rafael. Na primeira rodada, Alice fez 5 pontos, Rafael 10. Na segunda rodada, Alice fez 9 pontos, Rafael 4. Na terceira rodada, Alice fez 8 pontos, Rafael 9. Quem foi o vencedor desse jogo? Então, primeiro vamos somar os pontos de Alice. 5 mais 9 mais 8. Depois, vamos somar do Rafael. 10 mais 4 mais 9. Quem obtiver a soma, o total maior, vai ser o vencedor dessa partida. Então, vocês têm que fazer os cálculos para poder responder. Depois de jogar, Bruno, Cíntia, Pedro e Marisa jogaram uma partida. Então, agora nós já temos 4 participantes desse jogo. O Bruno, a Cíntia, o Pedro e a Marisa. Observe. Na primeira rodada, Bruno obteve 10 pontos. Na segunda, 15. Na terceira, 6. Quantos pontos no total o Bruno fez? E assim vocês vão fazer com a Cíntia, somar com o Pedro e com a Marisa. Esse daí tem até a bolinha para auxiliar. E vão descobrir o total de pontos de cada jogador. E vão colocar na tabela. Esse momento é só isso, gente. Quem tiver dificuldade de somar, é só contar a quantidade de bolinhas ao todo que aparece aí. Do Bruno. Vai contar na fileira dele todas as bolinhas e colocar. Mas o certo é vocês somarem. Agora, responda as questões. Já preencheram a tabela lá? Já saibam o número de acertos de pontos de cada participante? Quem venceu o jogo? Colocar o nome do participante que venceu o jogo. Lembrando que nome próprio é sempre escrito com letra inicial maiúscula. Quem tinha mais pontos no final da segunda rodada? Qual era a pontuação? Então, vocês vão lá na segunda rodada. Olha lá, segunda rodada. Quem tinha mais pontos? Bruno, que estava com cinco. Cíntia, que estava com quatro. Pedro, que tinha sete. Ou Marisa, que tinha sete. Ih! Tem uma pegadinha. Aí vocês vão ter que responder. Ok? Muito bem. E o último exercício é... Imagine que nessa partida faltasse apenas Bruno jogar a terceira rodada. Desenhe nos dados abaixo os pontos que ele teria levado à vitória. Então, faz de conta que o Bruno não jogou a terceira rodada. Faz de conta. Para que o Bruno viesse a vencer esse jogo, quantos pontos ele teria que fazer na terceira rodada para ele poder vencer isso? Ó, raciocínio. Então, vou deixar vocês com os desafios de matemática de hoje. E até a próxima aula! Tchau! 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 Obrigado.